Fala galera, hoje eu vou passar pra vocês a música Pingo de Dó Fazer os solos no tempo normal, depois faça lentamente com a tabulatura Depois passa os acordos, mostra como fica a música e no final passa o ritmo Tô original, reacenido Produção, fica assim Depois ele faz o solinho pra entrar numa rocha, é isso aqui Aí entra numa rocha, solo do meio, é isso aqui E o solo final, é isso aqui Lentamente, vamos lá Introdução, vai começar aqui Vai puxar até a 6 e a 7 Vai bater mais 3 vezes Arrastando aqui, chegou aqui já bate Depois volta aqui, bate mais 3, arrasta Então de novo Direto Beleza Partezinha, bem no comecinho da música também Na hora que ele passa da parte lenta pro arrocha É isso aqui Duas vezes aqui De novo, olha só 8, 8 6, 6 4, 5 Então vai ficar Beleza? Solo do meio Começa aqui De novo De novo Direto Direto Próxima parte Puxou aqui Bate mais 3 vezes De novo De novo Direto Próxima parte Fazer uma paletada aqui Alternada 3 vezes 3 batidas Vai ser mais rápido Aí bate mais 2 De novo De novo Direto Próxima parte Próxima parte 4 vezes De novo De novo Então vai ficar Beleza? E o solo do final A primeira e a segunda parte aqui É igual Olha só Até aqui Aí ele faz isso aqui agora De novo De novo Direto Beleza? Os acordes Como ela é em ré-senido Vai ser Vai ter o ré-senido aqui Tem o fá-menor Tem o sol-senido Tem o lá Lá-senido Dó-menor Tem o ré-sustenido Com o sol Beleza? Música Vai ficar assim Se for pra ir Eu vou A sua Sontra Dizem Sair Afinal Se vai A eficiência De seguir Aqui Ao fim Prometo que daqui pra frente eu não te nego mais Se a gente se encontrar com o fim de te ver Você vai se ver de mim na boca Vou ouvir o jeito que eu vou ver E quando eu desculpe que eu não me mando capaz Eu não acho que eu não tenho nunca pensado por mim Não vou sentir o peito de muito sagrado Já se esqueceu E quando eu desculpe que eu não me mando capaz Eu não te dou um trono de cabeça Eu não vou sentir o peito de muito sagrado Já se esqueceu Vou fazer aqui em Ré o ritmo Olha só, pra baixo, pra cima, pra Fá Depois, pra baixo, pra baixo, pra cima, abafa Por parte, pra baixo, pra cima, abafa Ó, pra baixo, pra cima, abafa Próxima parte, pra baixo, abrir os dedos, ó Pra baixo com os dedos, pra baixo com o relegar, pra cima, abafa Então, juntando Pra baixo, pra cima, abafa Pra baixo, pra baixo, pra cima, abafa Pra baixo, pra cima, abafa Pra baixo, pra baixo, pra cima, abafa Juntando, ó . . .